A Tatiana e Sam, ainda falando sobre regredir e não regredir, ela pergunta se o senhor poderia explicar um pouco mais sobre como se dá o progresso, o nosso progresso. Nós podemos existir uma próxima vida pior do que nesta vida? Isso depende de nossas ações, Tatiana. Podemos, sim, estragar essa vida completamente. Podemos cometer crimes, podemos fazer coisas erradas e destruir e regredir. Não há nenhuma garantia de que vamos evoluir sempre para frente. Isso depende de nosso esforço e conduta. Assim como uma pessoa pode nascer em excelentes condições e destruir sua vida completamente. E terminar a vida muito pior do que nasceu, em condições muito piores do que nasceu. Isso é perfeitamente possível e acontece a toda hora. Então, na realidade, não podemos, no texto, o que se fala é não podemos voltar ao dia de ontem. Não podemos regredir nesse sentido. Não podemos voltar ao dia de ontem. No dia de ontem, já foi consumido, já foi vivido. O dia de amanhã depende de nós. Depende das nossas ações de hoje. Ele é fruto das nossas ações de hoje. Pergunta que parece mesmo um contrassenso. Porque, então, precisamos ir no porão da nossa solidão. Ela pergunta se precisamos ir longe, muito longe, então, para esquecermos de nós mesmos. Na realidade, quando esquecemos de nós mesmos, estamos esquecendo da nossa ilusão de sermos um ser separado. Se nós virmos a nossa verdadeira face, a nossa verdadeira face é o absoluto. É o inominado, é o inconcebível. Nós somos muito mais do que pensamos que somos. Nós vamos lá e olhamos no espelho e vemos assim, ah, esse é o rosto de Genshô. Ah, esse sou eu. Esse é o rosto de hoje. Daqui a alguns anos é cinza. Esse não sou verdadeira, não é a minha verdadeira face. Não é a minha face antes dos meus pais terem nascido. A verdadeira face antes dos meus pais terem nascido é o absoluto. Por isso, temos que ver nossa verdadeira natureza. O absoluto. O universo inteiro. Este eu pessoal aqui, agora, ele tem que ser esquecido porque ele é um engano. Ele é um engano. Nós estamos acreditando nesta fantasia. A fantasia do eu desta vida. É por isso, quando enxergarmos que é uma fantasia e atirarmos, então pode-se revelar o rosto do absoluto. O Charles Sam pergunta, Sensei, buscamos o despertar ou não buscamos o despertar? Lendo o Shunio Suzuki, ele parece se advertir contra essa busca. E já vi isso em outros textos também. Como devemos interpretar esse paradoxo? Assim mesmo, não é? Nós não buscamos o despertar, o despertar ocorre. Nós praticamos, o despertar surge um dia, mas se nós o procurarmos, ele vai nos escapar, porque ele será produto de uma ambição e de um desejo. Lembro no fim daquele livro, daquele filme, Zen, Dogen diz, fulano, o monge tal, o monge tal quer receber a transmissão. Ele quer receber a transmissão, quer que o mestre diga, ah, você alcançou uma realização espiritual, um despertar e eu reconheço isso, e você agora é um mestre, não? E ele diz que porque ele quer, quer esse reconhecimento, quer a transmissão, é por isso ele não vai dar. Me lembro quando eu chamei Komiô-sensei e disse, Komiô-sensei, venha a Florianópolis e eu vou lhe dar a transmissão. Ele não disse, ah, eu não estou preparado, ou sensei, o senhor sabe o que está fazendo, qualquer coisa assim. Ele não disse nada disso. Ele só disse sim, senhor. Hai. Veio. Assim, a atitude tem que ser a mesma, não é? Tanto para sim, quanto para não. E se alguém quer o despertar, é lógico que não vai alcançá-lo, porque, na realidade, ele quer o despertar para ele, né? Quero colocar uma condecoração no peito, quer qualquer coisa assim. Ou, no caso dos monges, quer ser nomeado sensei, quer usar um manto amarelo. E não pode haver nenhum questionamento a esse respeito, né? Nem para sim, nem para não. Também não pode haver desejo algum. E se houver um desejo, então... Então está errado. E, nesse sentido, Shungju Suzuki adverte contra essa busca. Sim, você não tem que se sentar para... Ah, eu quero ser Buda, eu quero ser desperto. Não, você tem que sentar-se só para sentar-se. E é melhor até que você acredite que nunca vai acontecer com você. Que você não vai alcançar. Até é melhor. É melhor assim. Então, aqueles que dizem, não, eu nunca vou alcançar, neles eu tenho esperança. Sim. Tchau. 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 Tchau.